Olá a todos, meu nome é Roxane, atualmente eu resido no interior de Minas Gerais. Eu procurei a Melhorando Pessoas na pessoa do Scott e hoje eu estou no final do meu processo de coach. Para exemplificar essa experiência que eu tive, eu posso citar aquela frase do livro Arte da Guerra que diz que se você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, não precisa ter mesmo resultado sem batalhas. Então eu estava ciente para as futuras batalhas que viriam, não precisava trabalhar no meu desenvolvimento pessoal. E como eu queria isso muito, o Scott me apresentou um processo de coach baseado em 10 sessões e me apresentou que no começo seria cuidada a pessoa e depois seria cuidada a comissária. Então, eu fiz todo esse processo por Skype, foi tudo o que eu precisava. A partir disso eu trabalhei valores, crenças, missão, legado, minha história de vida e hoje no processo eu posso dizer com toda segurança que eu tive um resultado positivo em todas as áreas da minha vida. E com as minhas palavras, o meu sentimento que eu posso dizer hoje é como se eu fosse um rio represado e hoje eu consegui vencer essa barreira e me sinto como se eu estivesse indo a caminho do mar.